Olá pessoal, seguem todos os bem-vindos a mais um programa aqui no canal Mamoeiro. Eu convido a todos para interagir a partir desse momento aqui no sertão nordestino. Então gente, estou aqui com Dona Santinha Pereira e nós vamos subir a serra, juntamente com o nosso amigo Neto, do canal Natureza Sertaneja. Muito bem meu amigo. Sejam todos os bem-vindos, o nosso amigo Neto vai dirigir para a gente aqui. Eu vou em cima da picafe dele aqui, mas Dona Santinha, Dona Santinha, tudo bem? Tudo bem, Antônio. A senhora topa subir a serra agora? Claro, com muita honra. Então gente, nós vamos ainda mais na caçamba da caminhonete dela, nós vamos visitar seu Arlindo agora. Seu Arlindo mora lá em cima daquela serra, mostra aqui por favor. Olha lá, a serra, onde é que fica mais ou menos a casa do seu Arlindo? Ali Neto? Lá naquela serra, lá em cima. Lá em cima, aí está lá no topo. Aqui da picafe, você vê a casinha dele lá, aquela branquinha lá, ó. Olha ela lá aqui, olha ele branquinha lá, ó. Eita, estou vendo, agora estou vendo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar a casa do seu Arlindo. Lá em cima. Eita, vou mostrar para o pessoal lá aqui. Ó pessoal, aqui é no município de Ituridão, que maravilha, gente. Nós vamos para a casa dele lá. Tem um pé de planta aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Virgem. Lá em cima. Tanto é aquela casinha branca, nós vamos para lá agora. E eu convido a todos para ir com a gente aqui no canal Amoeiro. Então, nós vamos passar por aqui. Vou entregar aqui para o meu amigo Neto. Neto, está disposto? Beleza, estamos dispostos, meu amigo. Vamos lá, né? Vamos sim. Vamos lá ver o seu Arlindo, como é que ele está hoje, né? Beleza. Quanto dia que você viu o seu Arlindo? Está com oito dias hoje. Oito dias? Oito dias, foi. Muito bem. A dona Santinha já está com a máscara dela. Está ali a sua esposa? Minha esposa ali. Qual o nome da sua esposa? Arlene. Arlene. Sempre está comigo aqui, vindo visitar o seu Arlindo. Lá, dando uma arrumada na casa dele. A gente está sempre vindo aqui ver ele, né? Trazendo umas coisinhas para ele. Muito bem. Rapaz, que lugar fantástico, né? Bonito. Lindo, né? Aqui a vizinha dele. Fica distante. Fica a uns mil metros, mais ou menos, de distância. E a primeira casa, descendo da casa dele, né? Que maravilha. A mil metros de distância, mais ou menos. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos subindo. Então, Neto, vem aqui, amiga. Tudo bem? Tudo. É a Arlete. Arlene. Arlene. Vocês mostram aqui a nós subindo. Dona Santinha, mas segura aqui, por favor. Vamos lá. Eu vou colocar a minha máscara também. Beleza. Deixa a vida me levar. Vida levar eu. Um joinha no vídeo aí, que agora... Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Aí, você joga lá. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Aí, é só felicidade. Só felicidade, meu filho. E nada mais. Se segura aí, dona Santinha. E vamos lá. Vamos lá. Seguindo. E desde já, eu já quero agradecer as pessoas que estão deixando aquele joinha, que estão compartilhando, porque o sertão nordestino se vê aqui. Nós estamos no município de Triunfo, Pernambuco. É. Sinto solta. Divisa com flores, né? Aqui, a gente... Estamos bem perto de flores também. E agora... Vamos subir a rampa. Vamos, Anson. Ah, que coisa boa. Vai mandar alô para o pessoal, dona Santinha? Então, vai mandando alô para o pessoal aí, que assiste o canal Mamoeiro. Pode ir lendo. A imagem vai tremendo aqui e nós vamos trabalhando. Fica à vontade. Jaci, minha amiguinha do canal Mamoeiro. Jamile, Vanilda, Jaqueline, Leila, Dina, Vânia e Nilson. Vânia é lá de Bananeiras, na Paraíba. O pessoal não diz a cidade, não precisa dizer o nome da cidade? Diz não. Ah, pois, ó. O importante também é a cidade onde a pessoa está, né? Os Anjos, Luzinete, Cleonice. Que maravilha, que maravilha, gente. Todas minhas amiguinhas. O pessoal que assiste aí o canal Mamoeiro. Do sertão família Mamoeiro. Olha o Juazeiro como tu põe. Olha que coisa bonita, Antônio. Entendeu, Antônio? Tu só põe o Juazinho. Vânia, me aguardo aí, viu, minha filha? Que logo, logo deixamos aí de subir da serra. Diz que lá também, na região lá, é um brejo, né? É, Jair, Maria Guimarães e Cleonice. Toda a turma do canal Sertão Mamoeiro. O pessoal que estão assistindo os nossos vídeos, olha a roça de abroba aí. Abroba, gerimão, milho. Gente, está em época de fartura. Querida, uma tarde como essa, é inesquecível. Não é todo dia que nós temos. Pois é. Sovido verde, milho verde, abóbora. Que maravilha. Esse senhor aqui, a disposição nossa. E para onde a gente quiser, tu é doido, homem. Natureza Sertaneja, Natureza Sertaneja aí, o canal do nosso amigo. E breve, breve, vamos se juntar essa turminha. Está no cadeado. Mamoeiro, para a gente se divertir. Natureza Sertaneja é o canal do nosso amigo. Vamos dar uma olhadinha no canal, irmão. Se gostarem, se inscrevam no canal. Deixem aquele joinha para nós, para fortalecer, né, Antônio? É verdade. Nós estamos juntos, né? Estou pensando, será que o seu Arlindo vai receber a gente lá? Com certeza, vai receber. Vamos apresentar a dona Santinha para ele, né? Vamos apresentar a dona Santinha para o seu Arlindo hoje. Com certeza, muito bem. Que maravilha. Que maravilha, Antônio. Quero conhecer o seu Arlindo. Ai, Deus, que eu queria conhecer o seu Arlindo. É, Antônio. Mas você também tem um amigo. É... Nosso grande amigo. Eu quero ter um milhão de amigos. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte e poder cantar. Isso. Eu quero ter um milhão de amigos bem mais forte e poder cantar. Eu estou em busca de um milhão de inscritos. Um milhão de amigos. Nós já temos, graças a Deus, 237 mil inscritos. E estamos atrás de mais. Nós queremos mais e mais e mais. Nós queremos chegar a um milhão. Se Deus quiser, diretamente aqui do sertão pernambucano. Nós estamos aqui no município de Triunfo. Pertinho de Flores. Isso mesmo. Lugar tradicional que tem as... Tem as pistas de pedra que eles fazem aqui. Os cabra são trabalhador. O povo sertanejo. Eita, que maravilha. Quero abraçar o pessoal de Afogados da Engazeira. O pessoal de Carnaíba, que é bem ali na frente. O Rio Pajéu passa bem ali. Ali já é município de Flores, ali do outro lado. E quero abraçar o pessoal de Flores também. Cidade maravilhosa. Eita, quero abraçar também o povo de Salgueiro, de Verdejante, de perna forte. Estamos chegando na casa do seu Arlinho. Está bem seguro. Segura, dona Santinha, que a história é ruim, viu? Volte, Luiz. Sargento da PM de... Da Paraíba. Estamos aqui. Está a cinguinha cheia de água, hein? Pois é. Um abraço. Fique à vontade, dona Santinha, viu? Estamos interagindo com o povão aí. Gente, que lindo. Olha, gente, o cenário. Como é bonito. Fernandinho, Sônia. Mata Tavê. Luíla. Josiana, Constância, Valdete, Tadeu. Oh, tarde maravilhosa. Olha lá a casa do seu Arlindo lá. Que felicidade. Aquilo tinha caminhão, viu? Depois que fizeram a casa para o seu Arlindo, foi que fizeram a estrada. Mas, ó, não tinha caminhão. Luiz Valério, lá em Guiabá. Não vai dar ruim. Segura, 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 segura. Não vai subir, não. Peraí, Neto. Vou descer aqui. Peraí, Neto. Peraí, peraí, Neto. É, porque... Ela está descendo aqui, viu? Peraí, Neto. Ó, Neto, deixa eu descer. Vamos. Vamos deixar, melhor. Ei, estou descendo. Então, pessoal, é a nossa aventura, é aqui no nosso sertão. Estou descendo. Chega, Tom. Pronto, desceu? Pronto. O negócio está de trás do carro, porque agora é minha vez. Que eu vou descer. Eita. É. Desliza mesmo. Você viu aí como é a situação? É. É difícil acesso. É, porque soubeu muito. Aí desceu, ó. É. Olha os cachorros de seu Arlindo. O Carmo e o Luiz Valério. Lá em Guiabá. O que é casu? Sou lá no Guiabá. Calma. É só que o carro está em freio, hein? Eita. Calma, calma, calma. Olha lá a casa do seu Arlindo. Ai. Nossa, essa é uma aventura. Está melhor deixar a tarra além. É. Ah, é mesmo. Aqui a rampa é feia. É. É difícil. Arranca e aperta. Força demais. E aí, olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo a dificuldade pra chegar na casa do seu Arlindo? Muito bem, é mesmo, viu? Eu fiquei sabendo que aqui não tinha estrada, né? Não, não teve nada. Estrada aqui já foi a gente que abriu, quando a gente conheceu o seu Arlindo, né? Ô, amigo Neto, eu queria que você contasse a história do seu Arlindo. Como foi que surgiu o Arlindo na vida desse povo aqui, de vocês? Que eu fiquei sabendo, é lógico que eu sei que vocês fizeram a casa para o seu Arlindo. Mas como foi o primeiro contato com a história do seu Arlindo? A história do seu Arlindo é a seguinte, a gente, no começo da pandemia, meu amigo Fofo lá de Triunfo, que tem a oficina lá, fez uma arrecadação lá para doar uma cesta básica, sabe? Sim. Para adquirir um dinheiro lá, para conseguir uma cesta básica. Então, quando ele veio distribuir essa cesta básica aqui, aí, lá embaixo, lá, ele distribuiu nas casas lá. Uma senhora lá, disse que tinha um velhinho aqui que precisava muito, sabe? Aí ele subiu aqui com essas coisas, deixou lá na casa do seu Arlindo, filmou lá a situação e mandou para nós. Aí, desse tempo para cá, a gente começou a visitar ele e a se mobilizar para fazer essa casa. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então, entramos em contato com o nosso amigo Clébis, do Canal Reforma aqui. Aqui eu mando um abraço, né? Que foi muito importante nessa obra, antes do Canal Sertão Brasil também. E a gente se reuniu todo mundo e, graças a Deus, vamos mostrar para vocês como é que ficou a casa do seu Arlindo. Muito bem. E vamos mostrar a casa que ele morava também. E a casa que ele morava também, viu? Então, vamos lá. Vamos caminhando e conversando. Estou cansado aqui porque a ladeira foi casada, viu, pessoal? Muito bem. Dona Santinha já chegou lá. E eu queria fragar ela conversando com ele na primeira vista, mas não teve jeito. Deixa eu ver. Ela está ali ainda. Ainda bem, ainda bem. Era aí, Dona Santinha. Você me dá a licença para eu andar um pouquinho, rápido, mais? Pode levar. Para eu ver se eu quero mostrar ela para seu Arlindo. Ele não vai chegar primeiro que eu, não. Será? Não. Então, gente, isso é a vida de repórter. Repórter do mato. É até assim, gente. Repórter matuto. Está correndo aqui, olha. Está vendo? Neto, vai dizendo as informações aí de tudo. Eu quero ficar aí calado agora. Arrocha o nó. Aqui a gente... Aqui a ladeira é pesada. Não dá nem para a gente conversar muito. Mas a gente vai falando aqui aos poucos aqui. Os cachorros aqui já conhecem você, né? Conhecem. Já me conhecem que quando eu chego aqui eu trago uma comidinha para eles, já ajeito eles, né? Aí. Ô, gente, mas... Ué, já sentou-se aí? Eu estou sonhando. Eu estou fazendo volta e eu vou ficar aqui nessas séries. Vai, vai, seu Arlindo. Coisa boa. Vamos acabar de chegar? Vai ficar criando seu Arlindo. Me dê licença aqui que eu vou... Chega, meu rei. Espera. Vamos. Segura, Dona Santinha. Vamos. Tá vendo aqui os cachorros já conhecem o neto aqui, né? Neto, esposa também. Tá acordado? Ó, aqui eu visito pra você. Ó, aqui ele vai visitar nós, ó. Seu Arlindo. É Antônio Rufino. Ai, coisa fofa. Coisa fofa. Depois nós vamos mostrar a casinha que ele morava. Que é aquela dali. E hoje ele está nessa casa. Bonita. Ó, gente, tá a visão aqui. Tudo bom, seu Arlindo? Tenta aí, ó. Como é que tá? Tá bonzinho? Cadê o chapéu de couro? O chapéu de couro não tá adiante. Queria que você botasse ele pra ficar mais bonito ainda. Eu acho bonito aquele teu chapéu, seu Arlindo. Você gosta? Lindo, lindo mesmo. O senhor lembra que eu estive aqui outro dia, né? Estive. Eu vim em Mais Crebson aqui. Tô um pouquinho cansado. É, tá aí o seu nome em cercadeiro, velho. Seu Arlindo, fazia um tempão que eu tinha muita vontade de lhe conhecer. Hoje chegou o dia da receita de Serra Cagada, só que eu conheci o seu Arlindo. Que olho bonito, que coisinha fofa, seu Arlindo. Se eu morar aqui só assim, seu Arlindo, não é possível, não é possível. Mas, ó, eu nunca vi a senhora e a senhora não me viu, mas eu já li a senhora já. Não, ela me ama e você pelos vídeos. Eu lhe vejo em pensamento, eu lhe vejo em pensamento. Tá vendo, seu Arlindo? Viu? É, em pensamento, eu lhe vejo. Assista os seus vídeos e fique em pensamento pensando no senhor. Qualquer dia de domingo a gente vem mais neto, é só prima de neto. É. A gente vem com neto, passar um dia a dia, conversando com o senhor, dialogando. Isso é um olho bonito. Alguém nunca disse que o senhor tinha um olho bonito, não? Uma velha de noventa a gente falou. Que velha de noventa, que velha de noventa. Ô, o senhor dizendo que os olhos são lindos. Pra que velha de noventa? Uma joia, ó. Ela não achou bonito, ela era com um cacetinho, né? Tem que ser, ó. Mas meu filho achei que tá bonito, ele disse que tá mesmo, tá? Não, nunca vou procurar umas maçãs. Nós viemos também pra ela conhecer a sua casa, a casa que o senhor morava. O senhor morava ali em cima, né? É. E também a roça, né, dona Santini? É. A roça dele a gente vê que... Eu quero conhecer tudo aqui. Sua casa do senhor morava, sua rosa, sua roça, não sabe? E logo, logo eu vim aqui. Sei. Certo? Pronto. Vamos olhar a sua casa? Vamos pegar. Não, nessa não. Eu quero olhar outra. Vamos agarrar uma aqui. Olha a primeira. Olha a essa primeiro. Entra aí. Eu tô junto. Eu tô junto, ó. Olha a visão. Tá aqui de cima. A gente veio e o carro ficou lá embaixo. Olha lá. E... Muito lindo, Neto. Enquanto ele se ajeita ali, dona Santini tá batendo um tapa, mas ele... Ó. Que lugar fantástico, né? Onde foi que o meu carrinho ficou mesmo, Neto? Foi lá... Ficou lá na casa do expedito, lá embaixo. Não tem aquele negócio ali. Tá vendo? Ali, ó. Naquele meio, né? É. Aí a gente arrudeia por ali, ó. Onde eu já deixei o meu lá, porque não subiu. Muito bem. Vamos interagir. Olha, ele tem a rova plantada aqui. É. Esse fogão aí ele faz comida pros porcos. Aí ele cozinha aqui angu, faz angu pros porcos aí. É. Mato, aquele coisa aí. Cozinha tudo aí pra dar pros porcos aí. E o que é isso? Ele mata um tipo de mato. É um tipo de mato. É breto. É perto do ergo. Vamos... Meu amigo. Bonito. Espetáculo, né? É por isso que eu gosto da natureza. É olhando pra essa vista aqui, que a pessoa, né? Aprenda a gostar da natureza, que é lindo demais. As coisas de Deus, né? Tudo verdinho. A pista que dá acesso a folgado da Angazeira passa ali, né? Passa ali, é. De direto, né? Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos perder nenhum flash aqui. Não, vamos não. Vamos lá. Então, estamos juntos e arrochados, misturados. Eu moro em cima dessa chá aqui, só aparece alguma onça, né? Alguma onça, alguma copa, né? Alguma onça de mulher. Mas de quando não aparece uma mulher, não? Não aparece nada. Quando eu vejo uma mulher aqui, eu faço recorrer. Pra pegar uma onça. Não faço isso, não. Não faço isso, não. Quando você vê uma mulher chegando aqui, você... Vamos entrar, querido. Vamos conversar. Ofereço um cafezinho. Que a vida é bela, meu filho. Mas quem sabe é amarro. Mas se eu não tô conhecendo, aí passa dois anos sem ver uma mulher aqui em cima da fé. Não dizem que a gente vê uma mulher safomba. Safomba, deve ver, né, Arlindo? Dois anos sem uma mulher. Ai, Maria, que tristeza. Dezoito anos. Dezoito anos sem uma mulher. Dezoito anos sem mulher. Que tristeza. Mas tem nada não. A gente vive feliz sozinho também. É. Dezoito anos sem uma mulher. Dezoito anos sem uma mulher. Dezoito anos sem uma mulher. Arlindo, ei. Chega a dizer o que é que tu tá cozinhando aqui. Xerém. Eu amei tu, Arlindo. Alô? Amei. Eu também. Seu Arlindo, o que... Quais são os ingredientes? Isso aqui é o brilho. Isso aqui é brilho com milho e... É barra de arroz. Isso é ração pros brilhos. Aqui é a doissora poica. Aí eu fiz a recideira com vinagre, batalha de poiga e... Um remédio pra poica. E a favaca. Pra ela abortar. Não, pra ela desapazinar. Sim. Muito bem. Do resto. Esse dia do eixor aqui do poico, não foi, né? Foi. Aí eu mesmo fiz o remédio. Foi o que tu fez? É. Eu sou menzinheira. É, fiz do mato aqui, o mato. O remédio, o anel. Certo. É. É casca de embuzeiro. Muito bem. É, o Pajaú. Muito bem. É do meu. É, e aquele, um pau verde que chama, é o... Como é que chama aquele pau verde? É. Pau piranha? É. Hum, muito bem. Pau piranha. Tá aprovado. Tá aprovado, viu? É, tava uma dor de barriga assim, ó. Faz de sangue. Ei, eu tô encantada com teus olhos. Minha mãe também. Tô encantada. Minha mãe. Eu sou glória do meu irmão. Minha sonda mesmo. Cantadíssima. Ei. Como é que pode? Em cima dessa... Vamos conhecer a casa dele? Vamos conhecer. Ei. Tudo e todos, com os olhos desses. Dona Saquinha, vamos conhecer a casa onde ele morava antes, porque aqui nós estamos vendo o bonde do seu Arlindo, né? É verdade. Aqui, aqui o bonde do seu Arlindo está aqui, agora vamos para a realidade, onde ele estava. Vamos lá. Vem por aqui, chega. Passa ele aí, para poder ficar bom de andar. De coração para ali encostar o poste, ali ele furou o poste, o buraco, afundou. Vou caminhando aqui mais ela, viu, Tonho? Pega um pouquinho ela aí. Esse é o seu liga. Agora é o mais apoiado. Ele disse andar, ele não tinha andar, não. O senhor plantou mandioca aqui em cima das pedras. A sua rocinha está bonita, viu. A sua rocinha está bonita. Ano passado o senhor tirou muita roba aqui. Olha o que eu vi dessa roba aqui, olha. Ela é de pescoço, olha. Eita que amando. É tipo uma bengala, não é? É. Muito bonita. Tem milho aqui do ano passado aí, meu? Tem milho. Esse aqui conhece o quê? Fumo? É, pé de fumo, né? Pé de fumo. É. Aqui era a casa onde o senhor morava, né? É. Vem já. Vamos entrar. Rapidinho nós a gente entra e vem na casa. Mas ela fica ali embora. Nela linda. É. Aí onde eu comia cobra e arugou. Meu filho. Ela chegou a comer cobra. Eu puxei uma nesse lugar aqui, não tinha energia. Não tinha só dinheiro. Aí eu fazia comer de noite e tudo. Ah, foi senhor linda. A cabia passando ali, ó. Aí cai dentro da panela e eu comendo. Essa pessoa aqui, como o Neto e outros, foram os anjos da guarda. Foi Deus que mandou? Foi. Foi aqui. Que enviou para o senhor. Primeiramente foi nosso amigo fofo que foi quem achou ele. Foi o primeiro. É. Foi o primeiro a achar ele aqui e se mobilizar para... Ali naquela batalha ali, era uma casa de... Ali perto de faia. Para fazer essa casa dele, né Toninho? E não se reclamar... Ele morava aqui dividindo com os porcos. Era sempre tudo isso. Exatamente. Convivendo com os porcos aqui. Ele viveu junto com os porcos aqui, ó. É. Era nessa vida. Uma maninha rida aqui. Uma jumenta dali. Tinha aquela jumentinha que eu tinha primeiro, né? É. O senhor criava uma jumenta que morava com o senhor aqui. Ele carregava as corinhas dele. As porcas. É. Quando nós conhecemos ele, não tinha estrada. Aí quando nós dissemos a ele, Arlindo, nós estamos pensando em fazer uma casa para tu. Agora, o ruim é como é que vamos chegar aqui com esse material. Ele disse, Não, você bota lá na porteira e eu carrego tudo na jumenta. Mas eu... Carrada de areia, bloco. Queria carregar na jumenta. O pior não foi isso. Hã? Deu uma vez, deu uma chuva ali, ó. Não morava ali. Era coberta de paia. Certo. A lagar foi comendo aí. Ficando os buraquinhos, igual a peneira, né? Certo. Aí foi duas noites de chuva, aí... E eu confio de noite. Tinha tomado baixo, tinha que tremei assim o fogo. Só não fui... Porque Deus põe a mão assim... Em toda a minha cabeça. Deus mesmo. Para não molhar nem eu, nem o fogo. Mas o resto... E virou a peneira. Aí tinha um saco assim que ela tinha emendado. Aí eu peguei o saco que estava assim, ó. E a cama assim, né? Encostado no fogo. Aí... Mentei do fogo... Do saco. Do saco. Saco de placa. Aí tinha uma jumenta que estava tremendo de fio. Eu pus ela lá dentro também. E uma poica. Aí ficou eu, a poica, a jumenta e o bode. E o bode também. Aí eu peguei e marrei a boca. Ficou nós quatro lá dentro. E a chuva a noite toda. A noite toda. É. Aí passo com o de manhã cheio. Aí passou a chuva, né? Aí no dia de noite, de novo. De novo. É. E a jumenta tinha com frito tremendo. Eu pus a jumenta de novo lá dentro do saco. Entrou dentro do saco também. Foi. E uma régua. O saco era grande. É. E uma poica. E o bode. E o bode. O saco era grande, né? É. O saco era grande. Foi a dona Laeta que deu o saco. Foi. Mas aí é o seguinte. Quando eu comecei a leitear, o reino da jumenta pega de cima de mim. Eita, Diana. Aí o bode já tem de cima da jumenta. Aí. E eu fiquei lá debaixo da bicha. Lá e doido pra sair. E sem sair. Seu Arlindo. É. Eu sou Antônio Rufino. E queria fazer uma pergunta ao senhor. Antes do pessoal te encontrar aqui, o senhor tava abandonado e desprezado aqui, né? É. Qual foi a sua maior dificuldade? Como foi a sua situação? O pior é que eu doici. Sim. E as caras virou um mulando que não tinha força pra nada. Andaram com um cacete, hein, ó. Sim. Se eu bombiasse uma coisinha, eu caía. Morando aqui sozinho. É. E uma mosquitaia da Nesca. Viu? Inseto. E uma aguinha. E ruim e doendo. Pra mim que eu não resisti o dia daquele dia, né? Sim. Mas aí foi uma hora e um momento que eu disse, ó. Se morrer for um descanso, eu quero que Deus mande a morte. Mas aí eu disse, não. Você não vai agora, você não vai morrer. Você vai ficar com uma pessoa pra contar a história. Então eu tô contando a história. É. Mas através de Deus, que Deus me guiou pra eu permanecer vivo, né? Você conversou com Deus? Conversei. Com todo o sofrimento. Hum. Mas eu venci o sofrimento e ele me tirou do buraco e jogou numa terra prana. Exatamente. Tá a casinha que tá ali hoje, né? É. Conta a sua história pra mim. E aí o senhor tava doente e chegou alguém aqui. Como foi? Era o nosso amigo Anjo Fofo. Sim. É. Mas eu não tinha que comer ele de jeito nenhum. A panela tava apagada. Hum. E a jumentinha com fome. E a potinha também. E o dueto. Aí ele chegou. Sim. Aí ele tava perto de voar. E disse, eu vim trazer uma feirinha pra ti, um mantimento, um ponto de cada ali que Deus manda. Digo, tá bom, tudo bem. E foi, chegou na hora certa que não tem nada pra pôr no fogo. Hum. Aí trouxe uns pãozinhos também, né? Da padaria. Hum. Aí eu fui comendo e foi melhorar uma coisinha, né? Que ozinho tava feito. Aí. Na outra semana nós vinhamos pra contar o cabelo e tirar a barra. Aí que foi na outra semana. Aí ele falou. Diz, ah, pra semana nós vamos mandar o chato. Eu quero abrir a chave aqui pra fazer a sua casa. Oi. Mas eu não tava nem acreditando. Digo, essa proposta vem de longe. Hum. Já tem dezoito anos. Que tão prometendo isso. É. E nunca chegou. É. E como é que vai chegar? Esse cabelo eu nem conheço. Pois é, é. Mas onde a gente não conhece, onde espera é o que chega, né? É. Deus mandando, né? É. Mas aí chegou. Graças a Deus. Deus mandou e guiou o anjo, né? É. Aí, através dele, aí foi chegando mais anjos, mais anjos, mais anjos, até que chegou mais anjos. Chegamos tudo aqui, pessoal. E graças a Deus, tiremos ele dessa situação que ele tava, que isso aqui não é... Ninguém merece vir num canto desse, né? Não. Tem gente, não. O mosquito tava comendo ele, porque ele tinha tanto medo de mosquito, era com a cabeça amarrada de pano direto. O mosquito comendo ele aqui. E graças a Jesus, com a ajuda de muita gente, muita gente ajudou a nós. Pessoal de Triunfo, pessoal de Santa Cruz, Serra Talhada, o pessoal do Canal Reforma aqui, os inscritos do Canal Reforma aqui. Sim. Antes que conseguiu a vaquinha, né? Que deu uma ajuda boa. E todo o pessoal que ajudou a nós, né? Porque sozinho a gente não conseguia, né? Antes do Sertão Brasil. Antes do Sertão Brasil, né? Que tá junto com a gente desde o começo. E... E a gente conseguiu tirar seu arlento dessa situação que ele vivia. E hoje tá ali na casinha dele, né? A energia dele chegou, graças a Deus. Foi quatro meses de espera por essa energia. Chegou a energia. Eu pedi a sinergia em novembro do ano passado. E agora a sinergia chegou. Graças a Deus. Então, eu... Eu quero agradecer a todos que contribuíram para... Pois é. O bem do seu Arlindo, para a casa do seu Arlindo. E eu fico feliz. Eu acompanhei de longe tudo isso. Vim uma vez aqui. Vim visitar a gente aqui. É. E estou feliz de estar aqui hoje, conversando com o seu Arlindo, com a dona Santinha, com você, Neto. Isso. Que não recusou esse convite que eu fiz pra você. Estou sempre à disposição, né? Estou muito feliz. Você é meu parceiro. Com certeza. Meu amigo. Então, pessoal. Estou apresentando aqui para vocês no canal uma pessoa maravilhosa que já ajudou nas minhas construções também. Na casa de dona Creonis. Na casa de dona Francisca. Ah. E sempre é meu parceiro em tudo. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Estou sempre à disposição. E eu vim aqui fazer um convite a você e para você um dia ir lá em casa com o seu Arlindo. Levar a dona Santinha também. Nós vamos na Arlindo. Viu? Vamos. Vamos. Levar a sua esposa também. Vamos com certeza. fazer uma live lá em casa. É. Eu quero botar o seu Arlindo para conversar. Mas, meu pai, seu Rufino lá. Seu Rufino. Com certeza. E Tio Zé bater aquele papo legal. Exatamente. O senhor topa, seu Arlindo? Entrar no carro e ir lá para o Mamoeiro, lá para a minha casa? Topa. Tá. Fechado o negócio, tá? Então estamos felizes e agora vamos sair para fora. Vamos sair para fora. Então, gente, era aqui que o seu Arlindo cozinhava o seu feijão, o seu arroz. Hoje o seu Arlindo está com a vida mansa. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô Neto, ele já está aposentado? Não. Ainda não, né? Eu estou começando ainda para ele aposentar. Meu? Pois é. Eu já estou começando a mexer na documentação aí para ver o que a gente faz, né? Para ver se daqui a um ano a gente está aposentando ele. Certo. Ô Neto, não sai de perto de mim não. Ele está sobrevivendo hoje, sabe de quê? De ajuda que eu venho aqui toda semana, trago umas coisinhas para ele. Nosso amigo Clebson do Canal Reforma aqui sempre está vindo aqui também. Traz umas coisinhas para ele. Quero mandar um abraço para Clebson. Muito obrigado, meu amigo Clebson. Você sabe que nós estamos juntos. Muito obrigado aí pela força que você deu aí no meu canal, que graças a Deus está crescendo devagarzinho. Meu canalzinho Natureza Sertaneja, né? Graças a Deus. Eu estou muito satisfeito também, porque eu não esperava o crescimento que o canal está. E vai crescer muito mais, porque você merece. E vai crescer mais, né? E agradecer também ao meu amigo antes, do canal Sertão Brasil, né? Nosso irmão. Que estamos sempre juntos. E a gente é quem está mantendo ele. Aparecem as ajudas que o povo de vez em quando me dá, eu venho aqui e trago, né? Mantendo ele para comprar um bujão de gás, para fazer a feirinha dele, né? Porque não tem outro recurso, não. Muito bem. Só no pensamento dói. Dói, mas não dói. Então, gente, enquanto isso, Dona Santinha vai animando o Sr. Arlindo, batendo aqui. Dona Galega. Vem para cá, Dona Galega. Então, Sr. Arlindo, e agora o senhor está feliz, né? Está. A vida mudou. Mudou. Graças a Deus. Não deixou de criar porca, ainda cria os poiquinhos. Cria os poiquinhos. E é. Muito bem. Agora nós criamos a casa do lado de dentro e alguns móveis que ele ganhou. Pode ser? Vamos olhar. Vamos olhar tudo lá. O Sr. Arlindo ganhou tanto presente, não foi, Sr. Arlindo? Graças a Deus. Graças a Deus. A população é legal, né? Uns anjos, né? Que Deus abençoe esse povo. Só falta o quê aí dentro? Só falta o quê? Diga. Primeiramente, Deus. Segundo, uma velhinha para fazer o filhão. Que velho o quê? É. Não está indo para 80 anos. Não, não está indo para 80 anos. Não, não está indo para 80 anos. Não, não está indo para 80 anos. É. Vamos precisar de 60 anos. Vamos precisar de 60 anos. Você está jovem, novo. Mas comigo não tem escolha, não. Você bateu com uma peça em 3 ou 15 quilos. Nossa senhora, que coisa boa. É mesmo. É. Agora, sinceramente, eu estou muito feliz porque eu fiz seu filho. Três aposentadorias. Três aposentadorias. Três aposentadorias. Três aposentadorias. É. Três aposentadorias. É. Três aposentadorias. Três aposentadorias. Três aposentadorias. É. Vamos. Agora vamos conhecer aqui a casa. É, se vê, velho. Vamos olhar a casa agora por dentro, né, Arlindo? É. Arlindo, meu irmão. Mostra aí. Olha. Para nós começar, nós temos logo o Papai do Céu aqui de cara. Que foi eu que trouxe ele e botei aqui para abençoar. Muito bem. Ele e qualquer um que chega aqui e está abençoando, né? Amém. Né? Assista a missa. Assista a missa, ó. Tem televisão. Antena para a bola que eu instalei aí. Tem uma passada do... A novela? Tá assistindo novela? A novela? A novela do... Ó, dois. Chega para cá. Tem geladeira. Daqui no... A prova de Deus. Tem uma geladeirinha. Tem pouca coisa por enquanto. Mais rápidas coisinhas. Que eu trouxe essa geladeira faz poucos dias. Mas... Tem fogão. Tá um pouco bagunçado. Porque a lenda é desse jeito mesmo. Não tem como. Logo dois bujão. Dois bujão. Ai, que bom. Tem um armáriozinho aqui. Acho que já está seco. Mas eu já trouxe umas coisinhas aqui agora. Mas não deixa secar esse armário dele. Né? Tem as coisinhas... Tem as coisinhas tudo direitinho. Tudo isso ele ganhou. Tudo isso ele ganhou. Então, gente. Eu vou olhar aqui a roça do Seu Arlindo. Vem para cá, Neto. Vamos olhar aqui a roça do Seu Arlindo. Vamos lá. Vem cá. Seu Arlindo, como é que está aqui a plantação? Tá bom. Que maravilha. Vai tirar essa daí, Pantão Riofino? É. Valeu muito. Olha que coisa boa, viu? Olha a abóbora aí, ó. Tá vendo aí? Com carne moída. Com carne moída. Está quase no ponto. Muito obrigado, Seu Arlindo. Muito obrigado. Vamos ver se nós achamos mais um aí para a dona Santinha, né? Que... Dona Santinha gostou muito de você, Arlindo. Diz que você tem uns olhos lindos. Vamos. Vamos. Cuidado em covas, Tô. Vou te achar em começo, mas aqui é de larga e de abóbora. Aqui é o bonito do Seu Arlindo, Tô. É que ele não tem covardia com nada, não. O que ele tiver, que você chegar aqui, ele quer dividir com você. É. Se tiver macaxeira, ele quer que você leve. Se tiver abóbora, você tem que levar. Eu estou escutando um barulho de água. Tem uma cachoeira ali? Tem uma cachoeira ali, muito bonita, viu? É mesmo. Se você quiser dar um pulinho lá e olhar, nós vamos lá. Aí, ó. Opa. Opa. Mais outra. Tem mais outra? Já está bom. Vamos levar uma para a galega também, hein? Uma galega. É, pá. É. Ó, Arlindo, se aparecer cobra aí, Arlindo. Eu vou comendo. E é? Eu não vou comendo. E é? É. Fazendo muito, né? Eu não já disse a tu que não é para parar com esse negócio de comer cobra, que agora tu não tem mais pressão, não. Não traga as coisas para tu? Mas quando ela cai na minha panela... Ô, Santinha, vem cá! Mas agora não cai mais, não. Cai não? Vai, não. Ô, Santinha, vem cá! Aqui, pessoal, como é o telefone do sertanejo. Como é, Tô, hein? Ô, Santinha, vem cá! Está vendo aí como é? É assim que o sertanejo se comunica aqui ainda, viu? Ela já estava na escuta. Estava na escuta? Eita, lugar bem suado! Eu vou plantar a minha aí, feijão de fogo na serra para nós comer, ó. Conhece aí um fogo na serra? Conheço. Vou plantar em riba aí, ó. Uma roça de feijão fogo na serra. Vou plantar dez filas aí. Ele está fazendo ainda, desbrocando ali para fazer, para plantar o feijão vermelho. É. Ô, Arlindo, no dia que for plantar, eu venho plantar na máquina, viu? Tudo bem? Porque eu já vi que tu não sabe plantar, não. Eu... Eu vou trazer o Santo também, aquele meu amigo lá. E ele? O da violinha lá. E eu? Olha! Ai, Arlindo, dá ela, dá ela ali. Para mim, meu anjo! É. Ai, muito obrigado! É, papai, comer no meio do... Do franguinho. Do franguinho, né? Quando eu chegar em casa, não franguinho, não. Com leitinho. Ai, vou comer pensando em você. Mãe, menino. Sinceramente. Eu vou comer no pensamento. Senhor. É. Está vendo, Arlindo? Maria, que maravilha, Arlindo. No pensamento, no sonho. É, no sonho. Está vendo? É bom na realidade, Arlindo. É. O sonho é o sonho, mas não é sonho, não. Ah, sim. Muito bem. Você é maravilhoso. Sim. Quando eu vim aqui, aí eu vou lhe retribuir. Vou trazer outro presente para você. Eu vou. Você merece tudo de bom. Jamais. Eu, Antônio Rufino. Neto. Neto. Vamos lhe esquecer. Você é a corda do meu coração. Eu também. Está vendo aí? Que bom. Está vendo aí, Arlindo? Como tu está conhecido? De Serra Talhada. É. Sem tu conhecer, eu já estou fã. Sou. É. Venho aqui visitar, conheço você. Todo dia está vendo você. Sou fã, Maria. Vou assistir. Né? É. Sou fã de Arlindo. Agora tem uma coisa que a gente queria contar aqui, né? Ó. É que hoje a gente veio para Santa Cruz da Baixa Verde, com o intuito de fazer uma programação lá. Foi. E aí a gente tirou. Para Triunfo eu liguei para Neto. E por um acaso nós estamos aqui, né Neto? Exatamente. Foi. Foi. Não deu certo na Cachoeira dos Pingas que a gente ia fazer lá. Estava fechado. A gente resolveu outra programação. Foi. 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 싶époque verbalций. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal